O problema de fazer essa análise é que os feitos de velocidade do Minato são quase escassos. Esse do Minato salvando o Kakashi e tal, que eu falei agora há pouco, é um dos únicos exemplos dessa velocidade. Irônico, né? Um personagem que é conhecido pela velocidade, mal tem feitos de velocidade. Mas isso é porque, galera, além da velocidade acima da média que o Minato tem, ele ainda é um usuário de teletransporte, né? Com o Hirai Shin no Jutsu, o Minato consegue se teletransportar pra qualquer uma das marcas que ele fez ao redor do mundo. Ele geralmente colocava as marcações nas conais dele e aí espalhava essas conais pelo campo. Então o que ele faria? Ele poderia se teleportar pelo campo de batalha e sempre pegar os inimigos surpresa, porque ele já tinha deixado as conais espalhadas. Então ele poderia ir pra qualquer um desses pontos, entende? Os inimigos não iam saber onde é que estariam essas conais que ele espalhou. Só que tem uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, é que a velocidade e teletransporte são duas coisas completamente diferentes. Galera, velocidade é uma coisa, teletransporte é outra. Que parece muito com velocidade, né? Mas não é. Você que acompanha o canal, você já sabe disso, com certeza. A gente bate muito nessas teclas de poder, de combo de poder, coisas nerdísticas, né? O teletransporte não tem nada a ver com velocidade ou movimento. Vamos aqui aos exemplos pra você entender. Bateu aquela vontade de fazer um xixi e você tem que correr até o seu banheiro. Então você vai ter que fazer o processo de levantar do sofá, colocar o chinelo no pé e andar pelo corredor até chegar ao banheiro. Isso tudo correndo, é ou não é? E isso é velocidade. Você se moveu do ponto A, que é o teu sofá lá, até o ponto B, que é o teu banheiro. Mas se você pudesse teletransportar, você não ia percorrer o caminho entre o ponto A e o ponto B. Você não ia ter que passar pelo corredor pra chegar no banheiro. Você sairia do ponto A e já apareceria instantaneamente no ponto B. Sentadão na privada. Ou em pé, desculpa. Escapuliu. Não tem nenhuma locomoção movimenta a sua parte. Você não cruzou a distância ou algo assim, entende? Você apareceu direto lá no teu destino. Até o Flash, que é o cara mais rápido do universo da DC, ele precisa correr de um ponto pro outro. Não tem jeito, ok? Ele realmente é rápido, porque ele corre. E ele faz isso muito rápido, mas ainda assim ele tá se movendo de lá pra cá. O problema é que o próprio anime confunde velocidade e locomoção com teletransporte. Isso acaba causando muita confusão na fandom. A própria galera fica muito perdida nisso, né? Geralmente isso acontece por causa de uma legenda errada que associa velocidade com o teleporte. Por exemplo, logo depois dessa cena aí do Minato salvando o Kakashi, o Minato se teletransporta pro selo que ele colocou no inimigo e a Rin fala algo como Nossa, o teletransporte do Sensei é muito rápido. Mas muitas vezes a legenda do anime coloca como se ele tivesse corrido até o inimigo. Só ressaltando a velocidade dele, sabe? A legenda tá praticamente passando pra gente a sensação de que ele correu até o inimigo e não que ele se teletransportou. Mesmo usando a palavra teletransporte.